Sejam bem-vindos ao canal Fagan Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer o material do Pais Sandu no PES de 2021, espero que vocês gostem cara, e segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos, vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, conteúdo de Pais de 2021 galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.